E aí Planalto, Rafael Zézio do Formato For Fun. Hoje a gente tá aqui pra fazer um vídeo falando sobre as novidades que foram mostradas pra gente na Weekly, né? Que é aquela live semanal, né? Como o nome diz, que a Wizards faz nas quintas-feiras. Ontem eles mostraram alguma coisa sobre futuros produtos e principalmente novas informações sobre o que tá vindo por aí de Dominária United. Apesar do nome, não é um time de futebol, é a nova coleção que virá aí no início de setembro. E este vídeo é um oferecimento da Liga Médica, onde você pode comprar as suas cartas e utilizar o código FORFUN. Na hora da compra, esse código dobra o valor das suas compras e aí a partir disso a cada cem reais você concorre a uma parte do sorteio que acontece, né? Todo mês. Você pode concorrer aí neste mês a 80 kits de pré-release de Commander Legends Batalha por Baldur's Gate. E além disso, você pode usar a Liga Médica para comprar na Prime MTG, que é a nossa loja exclusiva, né? A nossa parceira exclusiva e que tá com grandes descontos. Inclusive, você pode optar por não comprar através da Liga e ir direto no site da loja. Que daí lá você vai ter acesso a seis vezes sem juros e frete grátis a partir de determinado valor. Que eu não me lembro de cabeça, eu acho que é 500 reais, 300 reais, não lembro. Mas tem o frete grátis, tá? Dá uma olhadinha então, você tem essas duas opções para montar os seus decks. Ontem, pessoal, era dia 21 do set e foi trazido para a gente bastante novidades, tá? Eu vou trocar a tela aqui, ó. Para mostrar o site da Wizards para vocês. A primeira delas é uma novidade bem simples, é só uma data que estava faltando. Deixa eu redimensionar a tela aqui. O que a gente faz ao vivo, né? Aqui a gente faz na hora que tem que fazer. Que é essa data de Jumpstart, né? A Jumpstart é uma das edições que estava marcado para vir já esse ano. Mas ainda estava faltando a data de Jumpstart e agora temos. Então, vai sair dia 2 de dezembro. Essa é a segunda Jumpstart. A gente logo fala da outra Jumpstart que teremos neste ano, tá? Mas essa aqui é a Jumpstart padrão, igual aquela que a gente já teve com os temas e tal. Possivelmente com cartas novas, né? Lembrando que a primeira Jumpstart, ela teve cartas de grande vulto, né? A Love of Saurus Shepard, por exemplo, foi lá que foi lançado. E quase todas as cartas que saíram na primeira Jumpstart acabaram se tornando cartas caras. Porque a tiragem foi baixa, coincidiu ali bem com a época de pandemia e enfim, né? Daí a gente camba para outros assuntos, né? Que talvez não seja o caso agora. Vamos falar então das novidades de Dominário United. A gente tem aqui, né? Essas imagens aqui só para dizer. Esse texto aqui que tem aqui. Eles falando sobre os 30 anos do Magic e tal. E que eles passaram por muitos lugares e que Dominária sempre vai ser a casa do Magic, né? Deixa eu até trocar aqui para a versão em português. Que daí fica mais fácil de a gente ler algumas informações. Então a gente tem algumas imagens aqui no começo. Essa primeira aqui mostra uma espécie de Golem ou grande robô, máquina de guerra, né? Que provavelmente é alguma coisa da época dos Tram, da guerra contra a Firexia. Isso aqui parece para mim que seria meio que o rosto desse robô, né? Aqui sendo um olho, aqui sendo outro olho, né? Aqui a testa. Então parece que é assim um resquício, né? Aqui seria os dedos. Então mostrando bastante, né? Essa ideia do passado do Magic. Essa guerra toda contra a Dominária, não. Contra a Firexia que aconteceu. A história desse plano, né? Que está entre nós há muitos anos já, né? Então falando aqui que vai ser uma celebração, que vai ser... Vai celebrar, né? Essa história e tal. E é com isso que eles começam, né? Tanto na transmissão quanto aqui no texto. Aqui a gente tem a Jane, né? Eu achei estranha essa imagem. Porque ela está quebrando um vidro, né? Enquanto que os colegas dele estão representados como vitrais. Ele está quebrando esse vitral, né? Então é estranho ele estar quebrando algo que representa os amigos de Gatewatch, né? Os amigos dele, Planinautas, né? E eu já vou dizer. Se você está sabendo de uma coisa aí, que a gente vai falar no final do vídeo, né? De uma certa informação, né? Não coloca nos comentários, tá? Não vamos estragar a experiência de quem não quer saber da coisa, tá bom? Eu vou falar assim bem por cima mesmo. Quem está ligado, está ligado. E quem não está, talvez não queira estar. Temos aqui o símbolo da coleção, então. Só o símbolo da expansão de Dominário. O símbolo do Commander, né? Aqui a gente tem. Aqui vai ter várias datas. A história vai acontecer de 10 a 18 de agosto. Então daqui umas duas semanas aí. Lembra que eu falei que a Wizards tinha me dado folga? Que eu estava tendo que inventar vídeo para trazer para o canal, né? A folga acabou aparentemente, né? Antes de terminar, então, essa história no dia 18 de agosto. No dia 16 vai ter aquele vídeo, né? Sobre a construção de mundo. Que a gente já viu a Wizards fazendo algumas vezes, né? Que é bem legal. Que eles trazem ali como é que foi o processo de criação. Como é que eles pensaram na coleção. Tudo isso. Os spoilers vão começar aqui no dia 18 e vão terminar no dia 26. Bem poucos dias de spoiler, né? Rapidinho, logo a gente vai ter a coleção. Inclusive aqui, ó. Essa aqui vai ser grande evento. Já marquem aí que a gente vai ter vídeo também, tá? Vídeo de estreia e prévias. Começando com a Wizards Presents. Ao que tudo indica, né? A menos que eu esteja profundamente enganado. Essa é aquela live que eles mostram tudo que vai vir aí, né? Pelos próximos meses da história do Magic, né? Os próximos produtos, as próximas coleções. Ano passado, essa apresentação foi surreal de boa. Foi quando a gente soube do retorno de Kamigawa. Foi quando a gente soube, né? A gente viu pela primeira vez Nova Capena. A gente viu Dominária, Guerra dos Irmãos, que foi muito notável. Nossa, né? A história do passado. Quando a gente ficou sabendo pela primeira vez, né? Da parceria com o Warhammer. Inclusive eu soltei um vídeo da Lore, né? Um grande resumo sobre a Lore de Warhammer. Se você ainda não assistiu, assista. E sobre a coleção do Senhor dos Anéis. Então, assim, foi uma live ali que eles mostraram esses produtos. E foi, nossa, foi algo que deu muito assunto por muito tempo. Foi muito legal. E aí eu acho que é nesse dia 18 aqui que vai acontecer. Só que essa Wizards Presents desse ano vai ser diferente. Porque não é as novidades do Magic the Gathering. São as novidades da Wizards. Eles já colocaram que vai ter novidades, inclusive, sobre Dungeons & Dragons. A gente viu recentemente, né? Vocês já devem ter visto aí na internet. Que saiu um trailer de um filme do D&D que vai ter muito em breve aí, né? Já está em pós-produção. O trailer está bem legal. A gente fica com medo de gostar de filme do D&D, né? Mas ele está na praça. Então, eu acredito que nesse dia aí a gente vai ter alguma novidade. Nesse dia 18 vão sair, então, os primeiros spoilers de Dominária. E, inclusive, vão mostrar os dois comandantes dos dois decks de Commander que terão nessa edição. Eu até estou surpreso. Eu achei que iriam vir cinco, né? Por Dominária United estar na vaga anual de lançamento de um Core 7. Eu achei que iriam vir cinco decks monocoloridos, né? Como costumava sair antigamente na época dos Planeswalker decks, né? Mas, pelo jeito, não foi isso. E ano passado, em Forgotten Realms, que estava na mesma vaga, né? Teve quatro decks. Esse ano vai ter só dois. O que eu acho bom, sabe? É bom. Porque a gente vem aí de uma fase de muito produto, né? Produto seguido, pô. Apenas teve cinco decks. Commander Legends teve mais quatro. Então, é pesado, né? Quem coleciona aí, certamente, deve estar com problema de acompanhar os lançamentos. E o que mais a gente tem de importante? Nesse dia 18 eles vão mostrar, então, os comandantes. E já no dia 19 a gente vai ter as duas listas reveladas. A gente já vai saber no dia 19 de agosto o que vai ter tudo nesses dois decks de Commander, tá? Então, interessante. No dia 26 acaba, então, né? Galeria completa de imagem dos cards Dominária Unida Commander. Isso aqui, pessoal, essa data do dia 19 eu vi em algum lugar que a gente já vai ter as duas decklists, tá? Essa 22 de agosto é porque dentro da ideia de Dominária Commander está incluído um outro grupo de cartas que a gente vai falar muito em breve aqui embaixo. Nesse mesmo texto aqui, tá? A gente vai ter essa novidade aí que isso entra dentro do Commander, né? Aí vai falar de arena, tá? Ninguém se importa com nada disso aqui pra baixo porque o nosso canal não é muito de areneiro, não. Tá? Então, temos aqui a caixa do Collector Booster, né? Mostrando aí a Braids numa nova versão, ao que tudo indica, Firexiana. A gente tem aqui essa caixa que a gente já tinha visto, né? Temos o Carne, a Shana e o Jodá, né? Aqui a Bons Ventos. Eles estão em um local de ruína e tal, né? Dá a entender que eles estão caçando artefatos antigos. Aqui a gente tem o Ajane e a Liliana. A Liliana, inclusive, tá com uma magia bem interessante, né? Ela tá meio que lidando ali com um cajado mágico, uma magia em forma de... Né? Né? Então, é uma magia diferente, né? Porque ela sempre aparecia com as mãozinhas assim, né? As mãozinhas assim, com a magiazinha roxa ali na mãozinha. Agora eu tô meio arte marcialista ali, tá interessante. Eu achei que foi uma boa arte que eles colocaram aí na nossa necromante, né? Interessante isso daí. E esse aqui é o Jumpstart de Dominária. Ele vai ser algo focado em Dominária. Então, a gente vai ter o Jumpstart de Dominária. Sendo lançado mais ou menos por essa época aí. E a gente vai ter, então, depois o Jumpstart e Jumpstart. Que provavelmente, né? Que agora é a suposição minha. Vão ter aí personagens e locais, né? Do multiverso todo. E é o que dá a entender. Dominária e United vai ter só um Jumpstart só pra si. Vamos ver como é que isso vai funcionar, né? É, beleza. Daí a gente vai ter aqui a primeira carta. Que é meio que uma promo, né? O Fito Sussurrador de Lano War. Que gera uma mana de qualquer cor. Ou transforma o terreno num 3-3. Os ramos pisoteados em Lano War tendem a retaliar. Aquela árvore tá muito estranha. A arte dessa árvore ali atrás, né? E, bom. Temos Lano War novamente aparecendo, né? Elfos de Lano War aí sendo presentes na coleção de Dominário. Vai ter uma série de promos e tal. E aqui, pessoal, a gente tem a primeira grande novidade. Uma das primeiras cartas da coleção de Dominário United. Devastador de Chive. Custo X e uma vermelha. Voar em ímpeto e entra com X marcadores mais um mais um, né? Então, você paga quando puder. Ele vai entrar com tudo isso em ímpeto e voando. E aí, o texto de Flavor, meus amigos, vão confirmar uma teoria que eu já tinha trazido aqui pro canal. Né? Quem acompanhou a nossa série sobre Nova Capenas já tava ligado nessa teoria. E papai acertou aqui, ó. Acertamos mais uma vez, né? E aqui está, então, o texto de Flavor que nos traz revelações. Havia muitas razões para Chive não estar entre as prioridades de conquista de Xeodred. Razões grandes e ferozes. Então, confirmado. Xeodred está em Dominária. Está presente ali, guiando suas forças. Acertamos essa previsão que havíamos feito lá na época de Capena, né? E aí, qual que é a questão? Falta saber os motivos, né? Ela está ali porque ela quer. Ela falou assim, bora lá, bora invadir. Ela está ali porque ela está tentando se redimir perante a Elesh, né? Porque elas tiveram aquela guerra. A Elesh devastou as propriedades dela. Até existia, né? Então, a teoria de que talvez ela pudesse ter morrido. Mas é como a gente fala, né? Se não morreu em tela, a gente não tem a conformação. Mas o que ela está fazendo ali? Está seguindo uma agenda própria? Ou está ali, né? Pensando nos esforços de Fire X, etc? Bom, vamos ter que descobrir isso entre os dias 10 e 18 de agosto. Mas eu achei interessante, né? E assim, na live o Blake estava passando as cartas e de repente estava ali. Aí estava em inglês e eu li rapidamente e só vi ali. Achei o dele e falei, iiii, confirmou, confirmou. Mais algumas promos. Aqui explica como ganha as promos, né? E aqui, a história de Dominar e Unida. No dia 10 de agosto, com a última publicação antes da transmissão Wizard Presents, que vai ser no dia 18 de agosto, a história de Dominar e Unida começa pelos olhos de carne, que contempla o passado de Dominaria conforme se prepara para o seu futuro. Isso dá o pontapé inicial na história que se desenvolverá por quatro coleções, tá? Então a gente vai passar quatro coleções lidando com essa história. Não quer dizer que as quatro vão ser em Dominaria, mas vai ser um grande evento que vai se passar por quatro coleções. E que, né, então, começa aqui com Dominar e Unida e traz de volta rostos familiares da nossa última visita. Então temos aqui o Carne, né, com seus ajudantes robóticos, que a gente já tinha visto. Temos aqui uma nova imagem da Jaia, né, com os caldonianos ali atrás. E aqui uma nova imagem do Ajani, em alguma basílica, em algum lugar bem solarado e brilhante. E aqui temos algumas coisas, ó. Quando visitamos o plano, a última coleção epônima, né, que é de mesmo nome, Dominaria, os céus brilhavam de esperança. Qual é a pergunta que Carne quer responder? Então a gente tem aqui, né, o Adormecido e Evoluído. Os Adormecidos eram agentes de Firexia que eles eram feitos pra se parecer completamente com humanos e assim se infiltrar. Eram basicamente espiões, né? E aí essa carta é aquelas cartas que você vai pagando e evoluindo, né? Você paga um e ele vira um humano clérigo 2-2. Você paga dois. Se ele for um clérigo, ele ganha Toque Mortífero e vira um Firexiano Humano Clérigo 3-3. E se você paga mais três depois de tudo isso, né, se ele já for um Firexiano, você bota um marcador mais um, mais um nele, compra um card e perde um de vida, né? Então é essa carta aí que vai escalonando. E temos a Jaya. A Jaya que era a mentora lá em Keral Kip, né? No mais um dela, eu sei que vai estar pequeno, eu acho, pra vocês verem aí. Então por isso que eu vou ler, tá? Mais um. Cria um monge vermelho 1-1 com destreza. Então parecido com o mentor do monastério. Menos um. Exile os dois cards do topo do seu grimório, escolhe um deles e pode jogar neste turno. Menos dois. Escolhe uma criatura-alvo que o oponente controla. Toda vez que você atacar nesse turno, Jaya causa naquela criatura dano igual ao número de criaturas atacantes. Então quanto mais você bater, mais dano você dá nessa criatura que você quer remover. E o menos oito. Você recebe um emblema com toda vez que você conjurar uma instantânea ou feitiço. Copia duas vezes e pode escolher novos alvos, né? Uma ult bem forte e difícil de chegar lá, né? Cinco turnos pelo menos. Ao menos que você dê um jeito de sacanear. Mas demora. E temos uma carta aqui então da Jaya trabalhando juntamente com o Tefere, né? Tempestade de fogo temporal custo cinco. A carta, ela... O que a carta faz? Você paga cinco e dá cinco de dano em cada criatura e cada plane alta. É isso que a carta faz. Mas se você pagar o reforçar, que aqui você pode pagar com branco ou azul e a cor que você paga não interfere no efeito, ele diz ali, ó. Escolha até X criaturas ou planeswalkers que você controla, sendo X o número de vezes que essa mágica foi reforçada. Aquelas permanentes saem de fase. Então você consegue ter ali a possibilidade de salvar uma, talvez duas, né? Depende. Se você tiver muita mana, você vai salvar um monte, né? Mas nessas cores aqui não é tão fácil. Mas você talvez consiga salvar uma ou duas criaturas tuas ali, dá a global, né? E aí as tuas voltam depois. Interessante. Teremos então uma outra novidade também no booster de collector. Essa aqui deu muito meme já, por quê? Eles falaram que, tipo assim... Hum, olha só. Encontramos um monte de caixas da coleção Legends largada num galpão. Tipo, ah, encontramos. Qual que está sendo a discussão? Seria muito mais legal, talvez, né? Eles ter falado assim que... Ó, a gente tem estoque das coleções. A gente tem estoque e a gente vai enfiar essas cartas no meio dos boosters de colecionador. Eu acho difícil eles conseguirem imprimir novas cartas. Não acho impossível, mas é difícil. Porque eles teriam que talvez tentar encontrar alguma impressora da época, mover uma grande operação e fazer o papel das cartas parecer envelhecido. Porque mesmo dentro do pacote o papel teria envelhecido, né? Então, seria um processo bastante trabalhoso. Faz mais sentido eles serem uma empresa bem desorganizada que, do nada, encontra algo no estoque. Ou, na realidade, o que faz mais sentido é ser uma baita de uma mentira. Eles tinham isso no estoque, sempre tiveram. resolveram enfiar nos boosters, porque sim. E daí, pra ninguém falar assim, poxa, se vocês têm isso há tanto tempo, por que vocês já não passaram pra frente e tal? Eles inventaram que achamos num galpão. Num armazém. Então, assim, ficou uma história meio mal contada, mas o que importa é que teremos cartas da coleção de Legends aparecendo, então, nos boosters de colecionador. A maior parte das cartas dessa coleção é uma merda. É um monte de cartinhas de 50 centavos. A imensa maioria, como basicamente qualquer coleção de Magic. Tem cartas extremamente caras, como o Tabernáculo, né? Ih, acabou abrindo outro link aqui. Mas o Tabernáculo de Pendrel Veio, né? Na última vez que eu olhei lá na Liga Magic, né? Que você pode usar o nosso código for fun. Ela valia... Ela tinha só uma em italiano que valia 21 mil reais. Então, é uma carta que tá ultravalorizada, enfim. E tem mais algumas cartas caras na edição, mas não tantas assim. Acho que quem ia comprar Collector Booster já ia comprar. Eu acho que é um pouco loteria demais você comprar Collector Boosters por causa dessas cartas de Legends. E tem um outro problema, né? Que o Elba até comentou num grupo e que provavelmente ele vai fazer algo mais elaborado sobre isso que, tecnicamente, agora a gente tem cartas que saem exclusivamente em Collector Booster. Que até então não tinha, né? O que saía em Collector Booster saía no Set Booster, saía no Pre-Conde Commander, saía em outros lugares, né? Então, você tinha como ter acesso a carta sem precisar comprar o Collector. E agora, você não tem mais. Ah, mas já foi lançado, já tem no mercado e tal. Ok, esse pode ser um argumento, né? Mas, querendo ou não, a forma de você conseguir essas cartas, né? Que são tão escassas e tão antigas e que a maioria vai estar em mau estado, se tu achar por aí, né? É bem exclusivista, né? Do Collector, que é realmente um produto que tá fora da nossa realidade aqui no Brasil, né? Algo que... Beleza, você pode comprar uma caixa aqui e a colar e tal, mas você sabe que não é todo mundo, né? Uma pequena minoria que tem como comprar uma caixa de Collector, né? Então, assim, são as questões. Eu, sinceramente, não me atraio em nada, né? Em nada disso aqui. Eu nunca gastaria dinheiro com Collector por causa dessas cartas. Se você tem o dinheiro pra comprar, manda bala, né? Você sabe o que fazer com o seu dinheiro, né? Só uso com responsabilidade. Eu só tô trazendo aqui a informação, né? De que isso vai acontecer. Não vai ter nos Set Boosters e não vai ter nos Draft Boosters. Vai ser só nos Collector. Essa é a questão. Experiência lendária, que eles vão dizer, né? Que, assim como na outra Dominária, todos os Boosters de Dominária Unida vão ter pelo menos uma carta lendária. Só deixa eu ver se... Ó, é uma lenda em cada Booster. A coleção Draft e o colecionador contarão com um card lendário com lendas e personagens adorados que os fãs de longa data reconhecerão. Haverão mais de 40 criaturas lendárias na coleção com adições que surpreenderão fãs recentes ou de longa data. Então, temos até aqui a Braids, né? É a Braids juntamente com uma nova formação dos Magos da Kabbalah que a gente já tinha visto na última Dominária ali juntamente com o Belzenlock e tal. Eu não sei se ela é Tafa Erexiana. Eu diria que sim. Ao mesmo tempo, a Kabbalah ela é um mal que não tem muita ligação com o Firexia. Então, vai que... Sabe aquela história, às vezes, assim, de, tipo, ah... Às vezes, um inimigo doméstico é melhor do que um inimigo estrangeiro, né? Tipo, assim, o país se junta com os traficantes e bandidos daquele país pra repelir um invasor, né? Esse tipo de coisa. Então, eu fico pensando, será que a Kabbalah vendo essa incursão de Firexia não vai reagir, né? Talvez ressuscitando a Braids. Será que ela... Eu nem lembro se ela tinha morrido. Mas essa coisa, assim, de, tipo, não, não, não... Quem são vocês, né? É a gente que vai devastar esse mundo. Porque esse mundo, querendo ou não, é nosso. É a gente que tem direito de devastar ele. Então, será que a Kabbalah, de repente, vai ser um poder maligno que vai se erguer contra a Firexia também? Será que a ideia de dominária unida também vai incluir os seus vilões contra essa ameaça externa, né? Antigamente, Firex era algo mais... Beleza, vinha de Firexia, mas era algo que estava ligado às origens do plano. Agora, a nova Firexia é algo completamente alienígena, né? Então, eu não sei, tá? Isso é uma coisa que, assim, eu não tinha pensado antes de gravar o vídeo, vendo isso aqui agora, que me veio na cabeça, tipo, será mesmo, né? Será que a Kabbalah, a Braids, essa galera está junto com os firexianos ou está contra eles? É o que me veio aí, vamos aguardar também, né? E isso aqui eu achei uma novidade muito bacana, tá? A gente vai ter versões de cards de Legends, que é aquela antiga coleção, né? Transpostas para uma cara nova, né? Para o Magic novo, principalmente cartas que eram muito fracas. Muito fracas. Por exemplo, o Ramírez, ele era custo 7 e contava história. Agora, ele vira, né? Uma boa carta aí de piratas. Quando entra, você perde 2 de vida e cria 2 tesouros. Sempre que uma das piratas que você controla causa um dano de combate ao jogador, você exila o topo do grimório daquele jogador e pode conjurar enquanto ele permanecer exilado. Então, isso aqui é bem legal. O Thorwalk, ele tinha um esquema, se eu não me engano, só de virar e dar 2 de dano. E aqui, ele traz uma ideia disso, ó. Alcance vínculo com a vida, se outra fonte que você controla causaria dano que não é de combate a uma permanente ao jogador, causa aquele dano mais 1. E sempre que você fizer uma instantânea feitiço, ele causa 2 de dano a qualquer alvo. Então, ele vai ser um comandante Rackdus de Spell Slinging, né? Vai figurar aí em vários decks. Grixis provavelmente já tem essa pegada de Spell Slinging. O pessoal que comprou o deck do Maestro, por exemplo, né? Tem muita essa ideia de ficar fazendo mágicas, né? E a Jasmine também era uma carta que antes era só a figura dela contando uma história ali e tal. Não tinha habilidade nenhuma e ela se torna, então, uma comandante de criaturas sem habilidades. Ela vira e gera 2 de mana. Você só pode usar isso para conjurar criaturas sem habilidades. E as criaturas que você controla sem habilidades não podem ser bloqueadas por criaturas com habilidades. Então, traz aquele arquétipo de Muraganda, né? Muitos ursos, né? Nessa pegada. A gente tinha aquela Ruxa lá de Strixhaven que também bufava, né? Criaturas sem habilidades. Então, esse é um arquétipo que, assim, ele é um arquétipo pequeno, ele é um arquétipo periférico no sentido, assim, de estar sempre pelos cantos das edições, nada muito focado, nada muito presente, né? Mas, é isso aí, né? Era isso que eu queria dizer. Então, diz aqui que vão ser 19 criaturas e um planinauto. Eu cheguei a olhar as cartas de Legends para ver se tinha alguém ali que eu lembrasse, pô, esse cara realmente era planinauto na história, né? Mas eu não identifiquei, eu não consegui identificar. Eu espero que venha um novo Tetsuo Omezawa, né? Que seja um samurai legal e tal, mas alguns... Tem uma parte de personagens ali dessa história de Legends que tem a ver ali com Madara, né? Com aquela... A ilha ali, né? Que seria a herança, né? Da cultura que o Toshiro Omezawa acabou trazendo para a Dominária, né? Então, a gente tem lá Kei Takahashi, a gente tem o próprio Tetsuo Omezawa, a gente tem algumas outras figuras ali que aparecem, né? Inclusive, o próprio Thor Walk, ele tem uma mistura aí, né? De Roma com samurai, assim. Essa armadura dele aqui no peito e o coque relembra muito samurai, mas essa aljava e a espada dele já puxa um pouco mais para uma coisa mais romana, né? Esse braço desnudo com esse bracelete também, meio romano, meio grego, né? Então, ele é um representante aí de um lugar que tem uma multicultura, né? Baseada no... no nosso mundo real. Mas é interessante, estou curioso, né? Gostaria muito que viessem o Tetsuo Omezawa, mas vamos ver o que vem por aí, tá? Aqui vai o jumpstart de Dominário Unida e aqui os terrenos, né? de... os terrenos full art que toda coleção tem tido agora, né? Mostrando vários lugares aqui. Essa aqui, azul, parece... Eu não sei se eles representam lugares específicos, né? Acho que não. Até aqui é só um castelo, tem os castelinhos voando lá representando, né? o rolê de serra. Mas não consigo identificar os locais, né? Mas tá bonito, tá? Tá bem bonito esses terrenos aí. Eu gostei bastante. E os Commanders, então, a gente vai ter um de cinco cores e um de três cores, né? Que vai trazer... Os nomes eu achei que ficaram muito engraçados, né? Porque esse aqui que é o da Gea Drone de Hada, Que ela já saiu como card planilata. Ele se chama Legado das Lendas, né? Tipo, Legends Legacy. Pô, meio estranho, assim. Meio, sei lá, uma rima estranha. Ele é um pré-comardu que é interessante porque pré-comardu até onde eu me lembro só teve o da Kaalia. E é uma união de cores que é bem difícil de você fazer uma mana base, tá? Eu achei estranho porque, menos que eu esteja profundamente enganado, mas vocês estão vendo na tela aí, a Gea Drone de Hada ela tinha azul antes e aqui troca o azul pelo preto, né? Ou pelo branco. Pelo branco, é. Então, não sei, tá? Eu não sei exatamente qual é a pira deles, mas eles resolveram trazer ela de volta. E aqui a gente teria o Jared Cartalion, né? Dor multicolorida, né? Teve um cara que colocou no Twitter que o nome desse deck deveria ser Multidolorido, né? Que em inglês é Painbow, sei lá, estranho. Deve ser algum deck de Five Colors aí que você vai ficar gastando vida pra fazer coisa, né? Deve ser por aí. A história, né? Do Jared Cartalion e da Dihada, essa treta entre eles, a gente já contou aqui no canal, né? Quando saiu lá com o Wonder Legends. Aqui a gente tem a arte, né? Já temos o nome, inclusive, ele é a arte de Dihada, dominadora de vontades. E depois temos a arte aqui do Jared Cartalion. Será que esse vai ser só o nome dele? E é isso aí? E aqui vamos falando, né? Tá, tá, tá. No dia 18, ó. A Coisa começa no dia 18 e em seguida compartilharemos mais cards incluindo a lista completa dos decks em 19 de agosto. Então realmente vai ter no dia 19. E essas cartas aqui, ó, elas contam como cartas do Commander, tá? Que como se fossem aquelas cartas que saíram ali em Kamigawa, né? Que é o... o portão lá vivo como a gente teve lá em Capena que a gente teve as cartas do Stranger Things trazidas pra Indestrade. É esse tipo de categoria de carta que vai ser isso aqui, tá? E o que mais que tem? Ah, Wizards Presence, né? Mostrando aí coisas aí da Wizards num geral. E aqui o calendário, né? Que eles devem revelar pra gente então o nome verdadeiro dessas coleções, né? Então começa em Dominário United e depois a gente tem em novembro o Brothers War. Essa aqui deve ser a edição de janeiro, né? janeiro pra fevereiro e depois a edição de abril pra maio que vai ter uma edição e um epílogo, né? Deve ser uma edição inteira com mais um Secret Lairs mais alguma coisa que vão complementar essa história, né? Ou vai tá tudo unido talvez aqui seja a edição e aqui seja o Commander, né? Que saindo na mesma época não sei. Então é isso que a gente tem aí, né? Programado. Aqui mais algumas promos que você pode conseguir e basicamente é isso que tem de novidade. Se você gostou deixa o like e esse vídeo esse vai ser um dos finais desse vídeo porque a gente vai ter um outro final ainda só que o outro final que eu vou fazer daqui a pouquinho ele vai envolver spoilers pesadíssimos sobre a história deixo minha crítica ao Wizards of the Coast porque aonde que saiu esses spoilers? nos textos, né? Que estão disponibilizados como amostra de um livro escrito por Jay Anelli que é um livro que fosse como se fosse um guia dos vários mundos de Magic, né? E nos parágrafos destes livros aparecem três informações ultra importantes e significativas para a história do Magic e para a história de Dominária em específico então eu achei que foi um descuido foi um descaso de simplesmente revelar isso eu acho que descuido na realidade não foi eu acho que foi uma uma sacanagem eles devem ter feito isso por querer para gerar hype para gerar discussão e tal as pessoas estão discutindo por aí eu acho que assim vai ser muito difícil você que me assiste escapar desses spoilers porque como não é um vazamento como é algo que está num produto oficial essa discussão vai aparecer em breve então eu não sei se você vai conseguir escapar disso até que isso aconteça na história de fato mas eu estou deixando esse aviso aqui que se você não quiser saber do que eu tenho para falar a seguir que são esses spoilers pode encerrar o vídeo por aqui muito obrigado por ter assistido não esquece de se inscrever deixar o like e tal e se você quer saber a gente vai falar então agora bom pessoal o spoiler ele tem a ver com o futuro de alguns personagens se você está assistindo essa parte é porque você quer saber o que vai acontecer hoje começou a rolar na internet eu não sei se foi lançado hoje ou ontem tem esse produto aqui Magic the Gathering the Visual Guide é um produto que vai ser trazido muito em breve ele tem a escrita ali do Jay Annelli que ele é um cara que já é conhecido da comunidade ele trabalha meio que como continuista dentro da Wizards lidando com a continuidade com esse acerto das lores então ele é o cara que está tocando isso e foi criado isso aqui este livro ele vai mostrar várias partes do multiverso com inúmeras informações sobre personagens Tefere e tal então a gente teve ali a monquete tem aqui sobre Kamigawa e aí duas eu não parei para ler tudo ainda eu não acho que tenha nada de mais vultoso senão alguém já teria falado mas o principal spoiler está aqui no final deste parágrafo sobre a história de Chandra Nallar em que ele disse para nós depois que o Gatewatch descobriu que o Tezeret era apenas um peão nos grandes esquemas do dragão Nicol Bolas o Gatewatch tentou derrubar o dragão diretamente e eles foram rapidamente derrotados Chandra e a relação de Chandra e Nissa sofreu por causa disso com Nissa retornando para casa eles foram reunidos durante o ataque de Bolas contra Ravnica mas o trauma do dia e a morte de Gedeon que ela amava como um irmão manteve elas distantes então aqui reafirmando que a Chandra não sentia um amor romântico pelo Gedeon ela amava como um irmão isso agora trazendo informações ali contra aquela coisa que aconteceu no Forsaken mas isso aqui não é do que eu estou falando é agora que vem a porrada segurem-se aí alguns de vocês agora a ameaça de Nova Firexia pode reuni-las mas com sua mentora Jaya tendo sido assassinada então primeira coisa Jaya nos dá adeus viveu por muito tempo e agora nos deixa com sua mentora Jaya tendo sido assassinada por seu amigo Ajani e aí você pensa porque o Ajani mataria Jaya que foi ele próprio transformado em um Firexiano Janta está pronta para queimar Nova Firexia até seu solo então isso nos confirma que teremos sim a segunda Brastemp sendo trazida para dentro do game né Ajani Goldman Ajani Juba Douro que eu sei que é Planinauta favorito de muitos de vocês e eu me compadeço daqueles que tem o Ajani como seu Planinauta favorito sendo transformado em Firexiano e ainda matando a Jaya né depois de isso acontecer eu sei que foi chocante e eu sei que teria sido algo extremamente pesado e brutal da gente ler isso na lore como foi quando isso aconteceu com a Tamio porque com a Tamio ninguém estava esperando que isso fosse possível e aconteceu e agora o Ajani que é um dos personagens extremamente conhecidos que as pessoas adoram ele mas que a Wizards ela ela havia deixado ele de lado há algum tempo já porque ele nunca mais tinha sido grande participante né ele aparece ali em Kaladesh né ajuda o pessoal mas a partir dali ele só está pelos preâmbulos né ele ele reúne a galera tal mas por exemplo em Dominare ele só aparece rapidamente na Guerra da Centelha ele não tem um protagonismo né ele vai aparecendo aqui a colar e tal e ele estava sempre nos bastidores ele é um personagem que tinha sido deixado de lado pela Wizards né aparece citado na história de Nova Capena que o Spef diz que encontrou ele que eles estavam descobrindo coisas novas sobre o Fire X e tal e agora eles resolvem né que ele agora é um Fire X isso vai me trazer né de volta aquela teoria que eu tinha de que estes aqui representam né os Planinauts que serão Fire X anizados eventualmente tá a gente já tinha também esse Secret of Failure foi lançado na época de Camigal a gente já tinha também na hora eu pensei cara tudo isso aqui vai virar Fire X ano temos então a confirmação do Ajani e os próximos aqui se isso aqui realmente for acontecer seriam Angraph Ashok e Sorin eu sei que Sorin também é o favorito de muitos e boa parte das pessoas gostam muito do Angraph eu gosto dele eu gosto dele muito também então a gente fica já na expectativa de todo mundo aqui virar máquina de lavar louças Rafael mas isso é tudo teoria vai que é fake não gente ó estamos na Amazon que é um site sério né um site o maior site do mundo o dono da Amazon é o cara mais rico do mundo até onde eu lembro e eles simplesmente postaram o produto com certeza com anuência da Wizards a Wizards deixando eles fazerem isso né porque senão seria uma quebra de contrato e eles simplesmente nos jogam essa informação que ó Jaya morre a Jano e Ferexiano e ainda a gente tem mais um detalhe que é importante né finaliza inúmeras teorias mas também essa aqui assim ó vou ser sincero essa do Ajani eu fiquei meio brabo antigamente eu ficaria mais bravo mas eu fiquei um pouco bravo porque eu achei assim poxa né a Wizards parece que ela trabalha só no clickbait né ela faz essas coisas pra gente pra ver se a gente fica e tal e começa a falar nas redes não sei o que é o trabalho de clickbait mesmo né só pra ficar provocando e tal e gerando esse hype esse hype esse hype né então eles poderiam ter deixado a coisa acontecer na história mas eles já soltam isso pra que agora faltando ainda quase um mês pra gente chegar no dia 18 de agosto que agora é dia 22 né faz 4 dias que foi dia 18 então é quase um mês a gente vai passar o mês falando disso teorizando ah quem mais será que vai sabe porque eles querem que o Magic esteja sempre na mente dos consumidores né isso é estratégia de marketing eu não gosto muito disso mas querendo ou não isso aqui causa essa empolgação vocês estão vendo que eu tô falando empolgado da coisa eu tô pensando tipo pô né legal né assim não legal que ele tenha sido legal assim que a história tá sendo corajosa né a história tá sendo ousada tá avançando então isso aí a gente fica pensando pô será que mais alguém cai será que mais alguém morre o Ajani é o cara que ele reuniu os aliados né como é que todo mundo vai reagir quando ele se tornar um inimigo né o peso da morte da Jaia né tudo isso vai trazer uma carga dramática muito grande pra história né e aí essa aqui simplesmente me broxou porque era essa aqui não essa aqui que era um dos maiores um dos maiores segredos que a gente tinha ainda né de tantos anos da Wizards eles sempre colocam aqui ó o Homem-Corvo né uma figura recorrente na vida de Liliana o Homem-Corvo estava manipulando Liliana por um propósito desconhecido quando ela retorna para Dominário durante a invasão de Nova Firexia ela descobre né que o Homem-Corvo tem uma identidade real ele era o antigo necromante Lindu Lindu aparece né em inúmeras histórias antigas eu confesso que eu não conheço muito sobre o personagem pelo que eu lembro ele tinha sido morto e enfiado num anel a essência dele ele tem a ver com aquela carta do acho que é de um vampiro ou de um mago que saiu um commander um tempo atrás eu posso até ir atrás da história do Lindu e de repente fazer um vídeo sobre quem é o Lindu né mas ele é um cara assim que morre e volta morre e volta morre e volta tipo bem clichê eu achei uma saída bem preguiçosa sobre o Homem-Corvo e não sei sabe não achei legal essa aqui não me empolgou nada não a parte do Ajane e da Jaya por mais que seja triste por mais que tenha sido feita da maneira errada ainda é uma coisa que você fica pensando né mas essa aí do Homem-Corvo eu achei ela bem memes mesmo e tem uma outra questão que eu achei interessante que também é um spoiler que eu acho que essa aqui pouca gente identificou que é neste mapa de Nova Firexia a gente tem agora um mapa completo do que é o plano de Nova Firexia então fala que essa primeira camada aqui ó é a é a fachada gloriosa ó uma esfera construída sobre a antiga superfície populada por horríveis e incompreensíveis monumentos que marcam a vitória de Nova Firexia sobre Mirrodin né então é algo que os firexianos construíram é Mirrex que era a antiga superfície de Mirrodin né o que seria Mirrodin é estar tudo nessa Mirrex os recursos daqui foram já todos colhidos por Firexia a parte da Fornalha que é o território do Urabrask é o labirinto de caça que é o o território do Vorinclex as baías cirúrgicas que é o território do Dintaxias é The Dross Pits né ó uma 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 esfera né de ácido fétido né de piscinas de ácido fétidos e tóxicos com gases necróticos que deve ser né então o local de vida da Shell Dread certo aqui um pouco da Fair Basílica que é aquela igreja né uma esfera modelada na Elash Norn mesmo com a beleza de cada catedral e estátua né testificando sua grandeza a gente viu naquele conto né que ela encontra a Xioque um pouco dessa ideia do que que é esse local meio sagrado tudo de metal e meio porcelana aquela coisa bem Elash Norn aí a gente vai ter né os jardins de Micocint né ó é uma é o centro né o Micocint é até explicado o que que é o Micocint aqui né ó o Micocint que é o Micocint um fungo cromático né que cresce cujos esporos crescem e transformam a carne em metal e vice-versa é um estágio um early stage de Firexia é tipo é o estágio inicial da terraformação de Firexia né transformando Mirrodin em Nova Firexia esse tornou o substrato né sobre os quais as esferas de Nova Firexia seriam construídas então é isso aqui é resultado da infecção que vai transformar então Mirrodin em Nova Firexia e isso está aqui né nesse local aqui Micocint é que Seed Core estão vendo que tem um monte de raízes ó parece que eles formam de aço negro né então olha só Seed Core uma câmara incubadora para a árvore invasora de Nova Firexia Helm Breaker então mais do que apenas o Elixir sagrado em Caldheim foi pego eles também pensaram nessa ideia de uma árvore que conecta mundos e essa vai ser a versão bizarra e Firexiana será que esses tentáculos dessa árvore que seriam as raízes né será que é isso que eles vão usar para abrir os portais e transportar as tropas né será que o Tezeret ajudou a construir grandes portais para onde essa raiz pode entrar e ali depositar as forças ou qual que vai ser o objetivo dessas raízes será que essas raízes são uma forma que Firexia está encontrando de alcançar outros planos sem depender da tecnologia da ponte planar né o que será que é isso o que a gente tem de informação é isso aqui né uma árvore invasora invasion tree né a Helm Breaker quebradora de reinos né então é uma árvore que vai servir para conectar provavelmente as forças as forças firexianas contra os seus álbuns né mas como isso funciona como é que isso vai acontecer a gente ainda não sabe né bom são informações importantes é uma pena que elas tenham vindo da forma que vieram né eu sinceramente acho que não foi necessário né foi um meio sacana eu estou vendo bastante gente ficando triste de saber disso né com antecedência porque é o tipo de coisa que vai pipocar não é nem um vazamento né não é uma coisa que a gente pode combater tipo um grupo de olhar não postem porque é vazamento não simplesmente é um produto oficial sendo lançado fora de hora e trazendo informações que a maioria de nós não queria saber antes da hora né enfim galera era isso que eu tinha para falar né eu estou empolgado com a lord dominária né tudo isso querendo ou não traz essa empolgação traz essa vontade de ler de saber de querer saber como as coisas aconteceram né mas eu acho que devia ter sido feita de outra forma o importante que temos a informação sabemos para onde estamos indo acertamos muitas das teorias será que a teoria ali dos planos angrafe sorim virarem frexianos vai estar correta será que aquele secret ler realmente significa isso né uma versão fofinha deles para a gente lembrar de como eles eram antes de virarem máquinas será que é por aí né então é mais ou menos o que eu pensei agora sim mais uma vez não esquece de se inscrever no canal deixar aquele like deixar um comentário por favor galera não coloquem comentários trazendo spoilers do que a gente conversou nessa parte do vídeo tá tentando a gente vai tentar ainda evitar um pouco né que quem não queira saber não fique sabendo é o que a gente pode fazer para ajudar quem tem essa essa questão com spoiler né que eu era uma dessas pessoas até um tempo atrás mas eu só fui cansando de lutar contra isso porque eu comecei a perceber que esses vazamentos spoiler e tal eles deixam de ser só algo vazado e passam a se tornar uma estratégia de marketing da própria empresa né então acabava virando da morro em ponta de faca tá bom valeu abraço tchau 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 e aí tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho